Para seu Sebastião Amorim, a notícia da construção era um sonho sendo realizado. Ah, isso aí era o sonho de todos, da comunidade, né? Sim, a gente se sentia orgulhoso, o pessoal ficou animado, né? Todo mundo fica animado porque vai vir um benefício para a comunidade, né? Principalmente na área de saúde, né? Porque a comunidade é carente de assistência, né? De saúde. E isso foi um sonho, era um sonho que a gente pensou que ia ser realizado, né? Até agora não realizou foi nada. Mas acabou perdendo força à medida que a construtora responsável deixava de visitar a obra. Ah, foi logo assim que deu o início e deu aquela parada, né? A gente trabalhava seis meses e aí passava três meses sem vir. E aí nós fomos começar a desacreditar, né? Que não era um negócio tão sério. Primeiro o pessoal falava que a empresa não era séria, né? Era que o povo, a gente começou a saber disso. Aí pronto, ficou desacreditado, né? Só desacreditou, né? A unidade de saúde do Infarrusca, interior a 13 quilômetros do município de Bragança, deveria atender pelo menos quatro comunidades, como Timorana, São João, Arassateua e Miriteua, mas foi esquecida pela gestão pública. Os moradores do Infarrusca, que quiserem atendimento médico, têm que percorrer cerca de nove quilômetros até a comunidade mais próxima, que tem uma unidade, como relata Sebastião Amorim. A gente vai para a Bejamim, a nove quilômetros daqui, dez quilômetros, né? O povo vai, quando não, é Bragança mesmo. Aí vai a Bejamim, ela atende dois dias na semana e o pessoal vai lá. Segundo os moradores da comunidade, a obra foi iniciada há praticamente quatro anos atrás e há dois anos está parada e não há sinalização de retorno. Como se vê, o prédio já está com as obras bem avançadas e é de uma grande estrutura. O problema é que, devido à paralisação da obra, muito daqui já foi saqueado, há exemplos de parte elétrica, forro e muito material que estava aqui dentro. A frente está tomada por mato e um grande buraco, aonde seria construída uma fossa, está cada vez maior. A placa de valores não existe mais. Segundo os moradores, a obra estava avaliada em mais de 500 mil reais. Nossa equipe conseguiu contato com o secretário de saúde, Mário Júnior, que respondeu através de mensagem. Segundo ele, a obra foi iniciada no governo de Nelson Magalhães em 2013, quando o médico Nádizson Monteiro era secretário da pasta. Mas que mesmo assim já tomou providências junto ao Ministério da Saúde, que deu parecer favorável para o retorno dos trabalhos. Mário Júnior ainda disse que estão fazendo a reprogramação financeira para a nova licitação e que até em março já tenha reiniciado a obra, com previsão de entrega no segundo semestre. Embora desacreditado, Sebastião Amorim mantém o desejo de ver a unidade pronta e oferecendo serviços. Até agora ainda não sinalizaram nada, a gente não pode, não acredita ainda. A comunidade toda não está acreditando.